E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui com a Beba porque a gente tá indo a descer o rio aqui da cidade de Calgary, o Bow River, de barco. É algo que a gente nunca fez. Eu acho que somos os únicos que moram nessa cidade que nunca fizeram. Então a gente vai fazer isso agora. A gente chegou aqui num parque que fica perto do rio. A gente vai encher aqui o nosso barquinho. E vamos descer o rio lá, maluco. Ok, então estamos encerrando aqui. Ok, são 11h32 e a gente começou a encher o nosso barquinho aqui. Vamos ver quanto tempo demora essa porra. Quase pronto. São 11h54 da manhã e a gente terminou de encher o barquinho aqui. Olha aí, a linda cidade de Calgary. A gente tá aqui num barquinho. Olha a Beba aí, ó. Diga oi Beba. Fala de ir. Fala de ir. Fala de ir. A gente parou aqui na margem do rio pra ir comer alguma coisa. Nosso barquinho tá estacionado aqui. E a gente almoçou e agora a gente vai voltar pro rio. A gente voltou aqui pro barco, pro rio. A gente foi comer naquele restaurante ali a propósito, ó lá. Tá vendo lá do outro lado? Atravessou a ponte, a gente deixou o barco ali do outro lado. Atravessou a ponte, foi no restaurante, comeu, depois voltou, pegou o barco de volta. Os caras ali foram pegos pela polícia. A polícia aqui, ela opera nos rios como se fosse a polícia, tipo, ela pode parar você. Ali no caso, os caras foram parados porque, pelo jeito que o Beba tá falando, eles tavam sem colete. Salve-vidas que a gente, no caso, tá usando. De boa. E a polícia aqui, ali, para você no bar, porque ele pode dar multa e tal. E no caso, eles provavelmente vão levar multa porque tavam sem o colete e tal. E é isso aí, a gente chegou aqui no final da nossa pequena aventura náutica. Que é a Peace Bridge, ali em cima, dando pra ver aqui. A gente tá pertinho de casa agora. E é isso aí, se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha aí embaixo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, tem vídeo quase todo dia. E eu vejo vocês da próxima vez. Ok, vamos fazer esse negócio aqui. Ok, aparentemente esvaziar o bote foi uma ideia de merda. Porque agora, com ele vazio, é muito mais difícil de carregar. Porque ele fica dobrando e cai. E bem que a Beba falou pra eu não secar essa merda. Caralho, tá caindo de novo.